Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui, quem vos fala é Doni Neves, falando aqui de Leme, São Paulo, Brasil, pra todo mundo através aí do Youtube. Tá aqui ó, vamos fazer um primeiro rolezinho em Caberonha, ó lá, tá um lixo, não tem pneu pra estrada de chão, mas vai assim mesmo. E nós vamos comprar um kitinho CRF pra colocar nela, da CRF 150, vamos dar um trato, vamos botar uns pneus pra chão aí, né, pra terra. Vamos eliminar tudo isso aqui ó, e vamos pôr pra moer aí na estrada de chão aí, né, só pra nós dar uns rolezinhos na estrada de chão aí. Uma motinha pra trabalhar também, mas ainda vai usar os pneus de estrada de chão só pra sair aqui, né, montar outras rodas. Então tá piscando, tá gravando, Doni Neves, quem vos fala aqui. Uhul! É assim que é! A motinha é 125 cilindrada, não tem muita força, mas dá pra patinar ainda aqui na estrada de chão ainda. Ui, ai, nós vamos subir lá no Morro do Cristo lá pra dar um rolezinho lá. Vamos ver qual que é da XLR. Fechar aqui porque senão só sai vento no... A motuzinho. Vamos que vamos, né. Nossa, cara, a Titã pra andar aqui é horrível, essa aqui já é outra coisa. E nem tá com pneu pra estrada de chão, e tá com pneu misto aqui, né. Não sei se é misto, esse, sei lá o que que é, não entendo disso. Só sei que tá indo de boa. Bom, pessoal, mandando um abraço pra todo mundo que tá no canal aí, ó. Todo mundo que tem nos ajudado, tem apoiado o canal aí de uma forma ou de outra, né. Um abraço aí pra todos vocês aí, que Deus esteja com vocês. Final de ano chegando aí, ó. Final de ano, não. Final de ano não, né. Final de ano chegando. E graças a Deus estamos aí com vida, com saúde. Graças a Deus, né. Mais um ano se passando aí, Natalzão tá chegando. E é nóis! Daquilozira, vamos fazer um vídeo aí de Feliz Natal pra todo mundo aí. A gente fica aí, ó. A minha satisfação exposta aí, né. Com todos aí que estão no canal aí, tem apoiado aí, tem nos ajudado. Durante todo esse ano aqui, né. O canal daqui uns dias vai fazer um ano aí de existência. E vai vir novidade aí, viu, pessoal. Vai vir novidade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Xelinha. Cara, gostosa pra andar na estrada de chão, velho. Vai que vai. Imaginando uma... Uma CRF aqui, ó. Cortadinha aqui, ó. Vamos que vamos, então. É nóis, Bruno Musca. Passando... Passando reto aqui, né. Vamos que vamos. Olha lá, tem outro subindo lá. Quem quer, eu não sei. A gente vai descobrir já. Olha, olha lá, vai. A pedra. Se é que a Titã aqui já tava no chão, né. Se é que a Titã aqui já tava no chão, né. Olha que bonito isso aqui, pessoal. Show de bola. Estragar o barato aqui do casal aqui. Olha que bonito isso aqui. Daqui a pouco a gente vai tá passando de avião por aqui. E muito possivelmente vamos fazer um voo hoje. A gente vai tá passando por aqui. E vocês vão ver por outro ângulo aqui, né. Show de bola aqui, cara. E a Xelinha sobe gostosa, cara. Olha que bonito isso, velho. Muito show. Tá aí, pessoal. Pra você que curte o canal aí, ó. Uma visão aqui, ó. Privilegiada, né. Olha que gostoso isso aqui, cara. Tem uma visão aqui, ó. Do alto, né, cara. Dá uma... Não dá uma impressão, não. Dá um... É gostoso você ver isso daqui, cara. Muito legal. Vamos lá. Vamos deixar os caripais aí, né. O cara veio aí pra dar uns pega na mulher aí. Não vai atrapalhar ninguém, não, né. Vai ser nóis que vai atrasar o lado do rapaz, não, né. Uhul. Bom, pessoal, vamos finalizar mais esse vídeo aqui, ó. A gente já emenda com outro já. Só pra não ficar muito longo aí o vídeo, né. Daqui a pouco a gente tá com outro aí. E assim que é, né. Vamos ver se tá piscando ainda. Tá piscando. Tá gravado, ó. Né. Beleza, então, pessoal. Fui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus aí. Já clica no dedão. Deixa o seu like. É nóis.